Olá, esse é mais um Imprensa Entrevista, hoje com o Nassif. Nassif, muito obrigado por me receber. Nassif, como você vê, você comentou por cima que o clima de pluralidade dos anos 90 mudou na grande mídia. Como é que você vê a grande imprensa no Brasil hoje? É, perdeu rumo, né? Ali é aquele período, especialmente... Veja bem, nos anos 90 ela descobre o jornalismo sensacionalista. O que você tem historicamente? Você tem o jornalismo de opinião, que é aquele jornal que discute os grandes temas nacionais, o International Times, o Austin Post, o New York Times. No Brasil você tinha, era Globo, Folha, Estado, até um certo momento a Veja, e aí você discute temas nacionais. E você tem o jornalismo tabloide. Aqui, depois da campanha do impeachment, foi uma campanha... o impeachment do Collor, estou falando, não foi nem da Dilma, aí já estava deteriorado tudo. A campanha do impeachment, a imprensa ganhou popularidade, todos os filtros que você tinha na ditadura, porque na ditadura você tinha muito filtro. Por quê? Porque qualquer coisa fora do pinico, fora os temas políticos vetados, você estava ameaçado. Então era uma imprensa cautelosa. Quando libera tudo, o partido do governo do Sarney, e ela descobre o poder que ela tem de manipulação de opinião, daí você teve abuso de toda a ordem. Nos anos 90 eu passei, além do jornalismo econômico, que é minha área, eu passei boa parte dos anos 90 denunciando crimes de imprensa. Tem um livro aí, jornalismo dos anos 90, que eu pego 25 crimes de imprensa, da escola base, Babodega, Chico Lopes, todos esses crimes de imprensa, porque eles descobrem os factoides. Descobre que se pegar uma notícia e fizer um escândalo, com a credibilidade que ela ganhou com o impeachment, embora a cobertura do impeachment tenha sido o primeiro pecado mortal da imprensa, porque qualquer besteira passava lá, desde que atendesse a gana do leitor contra o Collor, aliás, as grandes jogadas do Collor não foram apuradas porque demandavam trabalho.